Agora, especificamente falando do curso, eu acho interessante mostrar isso, porque esse curso vem sendo dado de 2016 até 2017 na modalidade à distância. Antes era na modalidade presencial. E eu observei, ao longo desse tempo, que o benefício de você ter um curso à distância é gigantesco. Não é à toa que essa modalidade tem crescido absurdamente ao longo dos últimos anos. Eu, por exemplo, hoje tenho alunos de praticamente o Brasil todo. São alunos do norte, do nordeste, do sul, da região sudeste, que antes, obviamente, teriam muita dificuldade de fazer esse curso, porque teriam que vir de outros estados para o Rio de Janeiro, com todas as dificuldades e a falta de tempo, que nós sabemos que todos temos. Então, é um curso que permite que o aluno possa estudar no horário dele, da forma que ele acha que é mais conveniente, na velocidade e no ritmo dele. O curso tem dois meses de duração. Normalmente, eu estendo mais 15 dias, às vezes até um mês, para que o aluno possa terminar todo o conteúdo, se é necessário. E as pessoas, às vezes, veem o curso à distância como algo frio, porque o professor está distante e tal. Isso não tem acontecido. O contato que eu tenho com boa parte dos alunos que querem ter contato é quase que diário. Muitos deles, e eu incentivo fortemente, me mandam os projetos que eles estão participando ou que eles querem participar, enfim, me pedem material, me pedem os programas que eu uso, as planilhas, e eu envio com o maior prazer, porque isso resulta também numa troca para mim. Eu aprendo com os trabalhos que os alunos estão desenvolvendo, e eles, obviamente, aprendem comigo através do curso. Então, eu acho isso muito legal, e é uma das partes mais ricas do curso, é essa troca que eu tenho com os alunos. Eles me mandam um e-mail, eu quase que em tempo real, eu respondo. Quando a resposta exige um pouco mais de tempo, eu pesquiso. Os outros alunos têm acesso às perguntas, às respostas. Então, é muito legal essa troca dentro do curso e tem um grande valor. Então, outra vantagem, outra razão importante para se fazer esse curso, é que é o curso à distância, com forte presença do professor para tutoriar os alunos. Então, eu acho que é o curso à distância, com forte presença do curso e do curso.